Os bancários continuam em greve, continuam em greve. Uma nova rodada de negociação deve acontecer amanhã, quinta-feira. O que eles pedem? Acho que dá 9,62, alguma coisa assim que eles pedem. É, 9,62, é 5% mais a inflação do período, né? Então, eles pedem 9,62, os banqueiros querem dar só 7% e não estão fechando o acordo. Quinta-feira, amanhã, nova rodada de negociação. Então, é o seguinte, hoje, greve nos bancos continua. Possibilidade de acabar, Diogo, que é o que todo mundo pergunta, principalmente quando vem na rua. Diogo, que é greve nos bancos, termina quando? Pode ser que termine amanhã. Pode ser que amanhã eles decidam por terminar, melhor dizendo. Porque amanhã tem nova rodada, tá bom? Então, hoje, até amanhã, nada deve mudar. 7,51, o problema é que os funcionários dos Correios podem iniciar uma greve hoje a partir das 10 da noite. A categoria quer 15% de aumento salarial e está em negociação há cerca de um mês com os patrões sem avanço. Nesta quarta-feira, haverá assembleias simultâneas em todo o país. Em Londrina, a votação começa às 1h15 da tarde, na sede dos Correios, as margens ali da PR-445, sabe? Finalzinho da Arthur Thomas, então, ali. E às 6h30 da tarde, na subsede da Avenida Paraná. Paraná, 7h51.